Para um atleta no Brasil, a gente precisa ser um guerreiro para lidar com as dificuldades. E o adversário invisível, a falta de oportunidades que o poder público não consegue dar. Ser apresentado no Brasil sempre é uma alegria, um orgulho poder estar defendendo as cores do nosso país. E o Brasil! E o Brasil! 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 Porque por trás de um grande campeão sempre existirá um grande treinador. Eu acho que o Ouro Olímpico é uma consequência de um trabalho. Ser o primeiro brasileiro campeão mundial, depois do primeiro atleta da América Latina ser bicampeão mundial é uma corolação de toda a sua trajetória desde os primeiros dias, de todas aquelas pessoas que passaram ao seu lado, aquelas pessoas que se incentivaram, aquelas pessoas que fizeram parte do seu dia a dia, de todo o seu sacrifício, suor, a dor, as dificuldades financeiras, tudo sendo coroado com um título mundial. Então eu quis dizer até qual dos títulos que tu mais admira, que tu mais gosta. Eu conheço o João desde que eu me conheço por gente, porque eu conheço o João no judô. Mas, acho que se eu precisasse resumir o João homem em duas palavras, eu diria que ele é uma perfeita mistura entre fé e coragem. Coragem porque ele arregaça as mancas, trabalha, não tem medo de encarar o que for. E fé porque ele sabe que todas as coisas vêm de Deus. E estar próximo de Deus nesses momentos foi importante para que eu pudesse centrar a cabeça e apostar naquilo que me faria bem.